Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quero trazer aqui as informações atualizadas sobre este valor que está aparecendo no aplicativo. Nós vamos investigar e eu tenho uma informação importante para você do Auxílio Brasil, você mesmo do Auxílio Brasil. Se você não consultou ainda, você precisa consultar o valor que está aí no aplicativo. E eu vou trazer uma informação de utilidade pública muito importante. Olha só, gente, eu estou gravando este vídeo hoje, sexta-feira, hoje é dia 12, né? Dia 12, 13, cada dia, dia 11, né? Dia 11, sexta-feira, dia 12, sábado, 13, domingo, no dia 14, segunda-feira, começam os pagamentos. Então, vou trazer essa atualização de hoje, sexta-feira, uma atualização importante, porque muita gente ficou preocupada em relação ao que está aparecendo, o valor que está aparecendo no aplicativo. Roberto, é o novo valor? Roberto, o que aconteceu com o meu valor de R$400? Não vou receber esses R$400. Eu disse para vocês, calma que nós vamos investigar, vamos apurar o que está acontecendo. Eu já tinha dado uma alerta para vocês em relação a isso, em relação a essa situação, e nós vamos investigar mais a fundo. Eu vou trazer agora para vocês um comunicado do governo em relação a esse valor que está aparecendo, esse valor menor que R$400,00, e esse valor maior que R$400,00. Vou explicar aqui para vocês, tá bom? Muito prazer, Roberto Conceição, você que não me conhece ainda, você está no canal de questões sociais, um canal importante, que tem ajudado muita gente sobre assuntos relacionados ao Bolsa Família, antigo Bolsa Família, Auxílio Brasil, Auxílio Emergencial, benefícios do governo, né? Então, se você é novo, se você é nova por aqui, fique comigo até o final, tá bom? E aqui embaixo tem um botão para você se inscrever no meu canal, aqui embaixo, tem esse botão vermelho. E eu tenho uma informação importante para aquelas pessoas que querem saber do PIS, trabalhador, talvez você tenha um dinheiro e você não sabe, hein? Então, mas eu revelo para você lá no meu Instagram. Roberto Conceição Oficial é o meu Instagram. Vamos lá, gente. Olha só, meninas e meninos, né? Também tem uns meninos que me assistem aqui. Olha só, eu recebi muitos, mas muitos comentários aqui, dizendo, Roberto, meu valor veio a menor. E eu disse para vocês que esse valor que veio a menor, na verdade, é o seu valor do Auxílio Brasil. Esse valor que você está olhando aí, que é menor que R$400,00, esse valor é o valor do Auxílio Brasil. E o valor que o governo vai pagar em 2022 é o benefício complementar. Esse valor é que não estava aparecendo. Benefício complementar para chegar nos R$400,00. Então, é esse benefício que estava faltando aí no aplicativo. Só que, desde ontem, tem recebido algumas mensagens, dizendo, olha, o aplicativo voltou ao normal e está aparecendo já o valor dos R$400,00. Então, para algumas pessoas está aparecendo já os R$400,00. Porque o governo informou que era uma inconsistência no sistema. O sistema, o aplicativo, está passando por uma atualização. Por isso, não aparecia o total dos R$400,00. Aparecia só o valor do Auxílio Brasil e não aparecia o benefício emergencial. Lembrando, esse benefício complementar aí, esse benefício complementar que vem no seu extrato, que vai completar os R$400,00, é só em 2022, não esqueça disso, tá bom? Só em 2022, 2023, nós não sabemos qual será o valor e como o governo vai proceder em 2023. Então, R$400,00 é apenas em 2022. Algumas pessoas estão atrás dos seus R$600,00, né? R$600,00. R$600,00 do Auxílio Brasil é aquelas pessoas que recebem o Auxílio Brasil, o benefício complementar, então são três valores. O Auxílio Brasil, o benefício complementar para chegar nos R$400,00, e o bônus de R$200,00 para aqueles que estão trabalhando de carteira assinada, conseguiram carteira assinada em meio ao recebimento do benefício do Auxílio Brasil. Deixa aqui para mim o que você acha disso. E aí, quem está trabalhando de carteira assinada, o governo vai dar um plus, um bônus, e essas pessoas recebem três valores. Auxílio Brasil, benefício complementar de 2022, mais o bônus de R$200,00 para aquelas pessoas que estão trabalhando de carteira assinada e que conseguiu emprego recebendo em meio ao recebimento do benefício. Então, é um incentivo do governo. Por isso, o valor chega nos R$600,00. Então, algumas pessoas, a partir do dia 14, podem receber até R$600,00. Desde que começou a receber o Auxílio Brasil em novembro, chegou em janeiro e conseguiu emprego, carteira assinada. Então, o governo sabe dessa informação. A lei diz isso, né? Eu quero saber de você se já chegou o valor para você. Você deve receber R$200,00 temporariamente de bônus, bônus em relação a essa situação de incentivo que você arruma um bom emprego, tá bom? Deixe para mim aqui como está a sua situação. Consulta aí o aplicativo e deixe aqui para mim, tá bom? Paz, vida, saúde e prosperidade. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.